O ônibus da linha 671 ficou totalmente destruído pelo fogo após pane mecânica na avenida João Valério e conjunto Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus, na noite desta quinta-feira, 13 de outubro. No momento em que as chamas se propagaram, não havia passageiros dentro do veículo. A linha iniciou o trajeto a partir da avenida Djalma Batista, a menos de um quilômetro onde aconteceu o incêndio. O capitão Reinaldo Menezes, do Corpo de Bombeiros, informou que foi preciso três viaturas da corporação para controlar o fogo. O incêndio começou aqui pela frente, o que está mais queimado é na frente. Então com certeza começou aqui pela frente. E o que tem na frente aqui é o motor. Então pode ter sido a bateria, o motor, algum curto, alguma coisa. A numeração de identificação do ônibus mostra que o veículo está rodando desde 1999, portanto desrespeitando o tempo máximo de uso. A porta de luz, a manutenção, esse aí não é da frota nova, só o que eu posso falar é isso. No incidente, ninguém se feriu.